E aí galera, bora, vamos sair da Windy daqui da Barra, vamos lá para a moto, o ventão está top, partiu, vamos embora. O autodescobrimento do seu próprio eu, o que te levará mais perto de Deus. Selassiai, raiz de Davi, Selassiai, Cristo que vive em ti, Selassiai, a conversão, Selassiai, Espírito Santo do Leão. A desaberta, coroou o rei, com sua rainha, peritriz menem. Se autoconhecendo, sendo nazirê. Vivendo para o Senhor como Samuel, consagrado a Deus, se redimir perante a perdão, a de graça não é preciso pagar. A misericórdia do Senhor é mais que os céus e todo o mar. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal